Pessoal, isso aqui é um overlock que não estava lubrificando, o óleo não sobe e o nosso técnico Agora vai abrir aqui para ver a situação do óleo, provavelmente é de cliente que não troca óleo há muito tempo Olha só isso aqui gente, olha só, o óleo virou um plástico, a máquina já está bem comprometida Olha só a situação da mecânica do equipamento, as mangueiras de lubrificação já estão bem ressecadas, comprometidas A bomba de óleo, você vê que tem muita oxidação apesar do óleo né, um verdadeiro lodo É isso aí, vamos trabalhar na máquina aqui agora para estar recuperando ela para voltar a funcionar normalmente É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí